Fé na missão do Exército Amar o Exército e acreditar fielmente na sua destinação constitucional Ontem, hoje e sempre, a mesma missão Defender a Pátria Garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem Cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil Participar de operações internacionais Os desafios são novos, os valores são os mesmos desde Guararapes